Começaram hoje novas audiências nas investigações sobre a participação de médicos em um esquema irregular de retirada e transplantes de órgãos em postos de caudas. Dessa vez a justiça ouve testemunhas e réus no chamado caso 5. Do nosso estúdio na cidade, o Anderson Araújo tem as informações pra gente. Anderson, boa tarde pra você. O que a justiça apura nesse caso 5? Boa tarde, pessoal. Esse caso envolve um paciente de 41 anos que a justiça ainda não divulgou o nome. Esse paciente teve as córneas e rins retirados em 2001, depois de uma internação por AVC, um acidente vascular cerebral. E o que se questiona é a maneira como foi decretada a morte encefálica do paciente para a retirada dos órgãos. Antes do início da audiência de hoje, o juiz Narciso Avarenga Monteiro de Castro falou sobre o caso. Logo cedo já havia muita movimentação na porta do fórum de postos de caudas para o primeiro dos três dias de audiências previstos para este caso. Esse caso, a previsão legal é o artigo 14, parágrafo 4º da lei de transplantes, que é a retirada de órgãos de pessoa viva com resultado morte. Isso aí é uma sequência nesses casos, né, que se iniciaram no ano de 2000, que foi o caso do menino Pavese. Foram descobertos mais oito casos. Dos nove processos que tratam das investigações sobre a retirada e transplantes ilegais de órgãos em postos de caudas, este vai ser o quarto com audiências no fórum. Até a próxima quinta-feira, seis médicos devem ser ouvidos como réus neste caso, além das testemunhas de acusação e defesa. A partir do interrogatório dos acusados, as partes vão apresentar alegações finais e, em seguida, em sequência, a sentença. Olha, devem ser ouvidos na audiência de quinta-feira os médicos João Alberto Góes Brandão, Alessandra Angélica Queiroz Araújo, Cláudio Rogério Carneiro Fernandes, Jefferson André Skulski, José Júlio Balducci e Paulo César Pereira Negrão. A justiça ainda não divulgou quais são as acusações que pesam sobre cada um deles neste caso 5. Hoje os médicos deveriam acompanhar a audiência, mas eles não compareceram no horário marcado. Foi preciso que o juiz Narciso Alvarenga Monteiro de Castro enviasse um oficial de justiça intimando os envolvidos. E, neste momento, eles já estão lá no fórum aqui de Poços de Caldas.